Toda a honra, toda a glória, seja nada ao Senhor e ao Senhor, só o Senhor é Deus, aleluia. Glória a Jesus, nos pede mulheres em dançadas, cumprimenta a todos com a paz do Senhor, amém? E para agradecer a todas as irmãs, amém? Nesse congresso abençoado, que Deus abençoe de maneira sobrenatural, vamos nos colocar de pé, vamos adorá-lo em nosso Deus, em nossa só adoração, só o povo, porque eu sei que grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer aqui neste lugar, nesta noite, amém? É de Deus, aleluia. Eu me servo no que é que Davi, foi um homem segundo o coração de Deus. Depois de algo, venho analisando meus tempos, não tem como isso acontecer, amém? Analisando suas qualidades, seu jeito me disse em cidade, Eu descobri quando o meu Deus, não tem como isso acontecer, não tem como isso acontecer, não tem como isso acontecer, não tem como isso acontecer. Eu mudo atacar minha burela, nem como isso acontecer, não tem como isso acontecer... Eu mudo atacar minha canção, não tem como isso acontecer, não tem como isso acontecer, não tem como isso acontecer... E cantar com ele, não é nenhum pra ele É reinar, prosperar É ser contigo, reconhecido A gravação do meu corpo aqui É cantar, mas a presença de Deus É pregar, mas a presença de Deus É impactar, influenciar É a presença de Deus e não te dominar É a presença, é a presença É a presença do Deus e não tem a bênção É a presença, é a presença É a presença do Deus e não tem a bênção É a presença, é a presença É a presença de Deus e não tem a bênção É a presença, é a presença E abraçando Deus e marcando a diferença Eu não achei que eu comemorando Para se destacar entre os seus irmãos Eu não achei que eu comemorando Quando foi honrado, recebeu o salão Eu não achei que eu comemorando Quando ele me comemorou, o rústio e o leão Eu não achei que eu comemorando Quando ele me comemorou, o gigante e o chão Eu não achei que eu comemorando Salva a linda sã, ar em conto de quem Quando você arca da aliança De lutar com ele, trazer os amém Quer reinar, faz a presença de Deus Você quer reinar, faz a presença de Deus Você quer ser um tiro, reconhecido Você quer reinar, faz a presença de Deus Você quer reinar, faz a presença de Deus Quer impactar, influenciar É a presença de Deus que eu te dominar É a presença, é a presença É a presença, é a presença É a presença, é a presença É a presença do meu, o guarda de Deus É a presença, é a presença É a presença de Deus que eu te dominar É a presença, é a presença É a presença, é a presença É a presença de Deus que eu te dominar É a presença, é a presença É a presença, é a presença de Deus É a presença, é a presença de Deus que eu te dominar É a presença, é a presença de Deus Aleluia, glória a Deus É a presença de Deus que faz a diferença Em nossa vida, né amada? Tomado, feliz que eu Quero fazer mais algumas apresentações Quero apresentar O pastor Júlio Miranda Que está aqui conosco, é de casa A pastora Ariana Vamos dar um bem-vindo O pastor Marcos, ali no Trivé E também, amados, muito feliz A nossa pastora Arlene Estar ali, inventar uma alegria Que pra nós, meus amigos, liga, né? O que a igreja vai falar Pra nossos amados? Todo em mim, tem nome de Jesus E pode ser Jesus te ama Em nós também Amém, sinta-se bem Amém, meu Deus Agora eu vou ficar aqui em idade Pra que todos os caminhões Pastores, vamos ver Vamos receber o Senhor O Senhor, vamos falar um beijo Glória a Deus Glória a Deus É o salvo da minha igreja Com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Amém, amados Amém, amados Deus é o salvo da minha igreja Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia a Deus Jesus é bom demais Tu é? Glória a Deus Aleluia a Deus Glória a Deus Aleluia a Deus Aleluia a Deus Vamos falar um barulho a Deus Vamos tomar um barulho a Deus Aleluia a Deus Glória a Deus Aleluia a Deus Aleluia a Deus Por ali E vou descer Essa é a minha chance Vou gritar nesse instante Sei que Ele vai me ouvir E assim Por assim nasceu o nome Me disseram que é melhor Você parar E outras vezes Bem mortas ao lado de Deus E você é só isso Ele não vai te acertar Você é o bem Medido parcelando Não vai ser dança Mesmo pelas garras Da tristeza Vivo no vencer Você tá no Brasil Você é o bem É o bem É o bem Você é o bem Você é o bem Eu te ensino Eu te ensino Eu te ensino É o bem Eu te ensino Eu te ensino Você é o bem A nossa grande ação eu perdi Sendo a mais alta que ele faz E o que tem? E o que tem? Minha voz? A mão do teu peito Eu disse assim Eu, que sonhei as lágrimas Eu, que é assim? Eu, que é assim? Eu, que é assim? Eu baby Olá Eu, que é assim? Para tirar você da cor Valente pela forma Eu, que é assim? 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 Eu, eu, cu ponto Eu, cu ponto Eu, cu ponto E o resto eu quero ir Sou pequeno, sim É por isso que sou cheio de defesa Mas de vez que a grandeza não doer me ver Se eu me dar mais salvo, ele vai ouvir Pire bem, isso é eu Quando alguém chegou e disse assim Deixou-me as paredas Porque o mestre estava sangro aí O mestre veio aí O mestre veio aí Pode virar você da prova Acabar com essa prova O mestre veio aí O mestre veio aí O mestre veio aí Pode virar você do peito Acabar com essa prova O mestre veio aí O mestre veio aí Pode virar você da prova Acabar com essa prova O mestre veio aí Pode virar você do peito Acabar com esse tipo Eu me digo aí Para virar você do peito Acabar com esse tipo Eu me digo aí Aleluia! 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 Amém!